A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado Fala galera! Estamos saindo daqui agora galera Escuridão total 10 da noite A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma paradinha aqui para o GPS. Vamos lá. 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 Olha ali na casa do Carneirinho. Na festa ali da esposa do Carneirinho. Carneirinho lá do Mato Grosso. Tá gravando. Tá, tá gravando. É claro que tá. E tomamos umas e outras. Esquecemos do horário. Já são... 10h22. 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 A gente vai lá. 10h22 Dei. A gente vai. Onde. Onde. É. Vamos lá. 10h23, horário de New York City. É, vai se ligar. 10h22 da noite. Chegar em casa, a mulher vai dar uma enquadrada daquele jeito. Onde você estava? Estava trabalhando. É por isso que eu não guardo a moto em casa. Minha moto fica na garagem em outro canto. Minha moto fica na rua. 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 Minha moto é a rua. Olha que quem não tem colírio usa óculos escuros, vou colocar os óculos escuros nessa porta quando chegar ali na rodovia vamos ter que colocar os óculos escuros do mesmo jeito, é muita pedra que vem, muito cisco, olha lá loja da Gucci, quer comprar uma bolsa da Gucci, é ali ó, VIP, aí o espelho já até embaçou já, tá perto do mar ali, ali ele tá do lado do mar ó, olha como é que embaçou o espelho já ó, vamos ter que lavar os seus caneco de novo vamos colocar os óculos ae mudeu hein, vai pra ver porra meu vai só no vulto, se lê, galera vamos lá Só no voo do galera Ninguém viu, tá no vermel, tá no vermel Ninguém viu, 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 tá no vermel Depois de uma acelerada alucinada na BR Deu uma cortada no vídeo porque é muito barulho, né A câmera tá sem o microfone Tá no microfone externo Aí o barulho é monstro O que que deu, o que que deu, agarrou por quê? Fazer barulho aí, galera Vamos sair da frente aí, pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, sai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, tô indo pra balada 10h48 da noite de sabadão em New York Mas bem dizendo, no bairro de Astoria, no Queens É A night só começou A night só está começando, galera São quase 11h da noite O supermercado ali, tá aberto ainda Se quiser fazer umas comprinhas Tá na hora É, rapaz Tiazinha do carro de trás ali Tá brava com o marido Tá até batendo o painel Que que é isso Quem aguenta cabresto Vamos, tiozão do táxi Deixa eu passar aí Tá uma quebrada de asas aqui Porque esse negócio aqui é muito movimentar Tá um boteco brasileiro aqui na frente O famoso pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo que é o nome da boteca Olha aí Você lê Fala, Zé do Gás Você tá arrumando perdida Essa hora, rapaz Zé do Gás Passado o tempo A gente vai conhecendo as pessoas Então, qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar que passa Tenha o conhecido Tá variando, doidão Sabe pra onde tá indo Deixa atropelar aqui Logo agora Não tá sabendo Onde que tá indo O local Tamo chegando Tamo chegando Caveirão tá lá na esquina Olha onde que tá piscando Já vamos ligar ele Tipo ar-condicionado E dar aquela esfriada E tá abafado Pra caralho Galera Já joga no neutro E deixa Isso só no embalo Chega só no embalo Só na calada Galera Na calada da madrugada Vamos colocar hoje no empurro Porque já são 11 da noite Vou ligar esse Esse caminhão aqui Fazer barulho ali O pessoal pode tá dormindo Pode ter alguém doente Nunca se sabe É Temos que respeitar também Temos que respeitar Pra ser respeitado É ou não é galera? Então ficamos assim Coitado dessa Ducati Que não anda mais Coitado Tá encerrujando aí galera Tão vendendo essa Ducati Alguém quiser comprar Pode vir buscar O cara também Abandonou na garagem Não anda mais E é isso aí Mais um videozinho Do boadão do asfalto Aí pra vocês Espero que tenha gostado Meio barulhento Mas Tá valendo Tá valendo Não é Gostou Deixa aquele likezinho Aí pro canal Divulgar o videozinho Cada vez mais E É nóis Valeu Tchau 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 Tchau